Eu sou o Pélico, eu tô aqui no Estufa do Azufa com meu amigo Regis Damasceno E a gente vai cantar Euforia numa versão acústica E que pouco lembrarei de toda essa euforia Meu corpo não sossegue enquanto não te vejo É na rua rouca onde explodem meus desejos Insisto em dizer impossível supor em toda dor More uma alegria em um momento de estiagem Não me falte a coragem de ser o que sou Porque sou sonhador dos meus dias Porque sou sonhador dos meus dias Porque sou sonhador dos meus dias Me perco nesse mar de olhar que nada termina E a doce incerteza me acerta, me ilumina Tantas vezes eu busquei um novo endereço Sempre o velho jeito de tentar um recomeço Insisto em dizer impossível supor em toda dor More uma alegria em um momento de estiagem Não me falte a coragem Não me falte a coragem de ser o que sou Porque sou sonhador dos meus dias Porque sou sonhador dos meus dias Não me falte a coragem de ser o que sou Porque sou sonhador dos meus dias É uma alegria em um momento de estiagem Não me falte a coragem de ser o que sou Porque sou sonhador dos meus dias Porque sou sonhador dos meus dias Porque sou sonhador dos meus dias Não me falte a coragem de ser o que sou sonhador dos meus dias Não me falte a coragem de ser o que sou sonhador dos meus dias Para pensar em álbuns, sabe? Eu prefiro, olha, tô indo Porque eu não gosto de telefone tocando E normalmente para lugares, cara, eu fui para Moreré e para Salvador, sabe? Meio do nada, fora de temporada, assim, não tinha ninguém Até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí